A alimentação nutritiva, balanceada e requintada, reunindo o melhor da culinária italiana e alemã e com a experiência de grandes chefes de cozinha. No restaurante Boa Vista, você irá encontrar uma variedade de comidas que vão lhe deixar com água na boca. Saladas, bebidas e sobremesas. Além de contar com ambiente aconchegante, climatizado e um atendimento de ótima qualidade. Aberto todos os dias de segunda a domingo, das 11h às 14h, número 3275-1135, rua 25 de julho, 2080, no bairro Vila Nova, em Jaraguá do Sul. Restaurante Boa Vista, proporcionando momentos especiais na hora do seu almoço. Restaurante Boa Vista. Restaurante Boa Vista, promotor FM. Restaurante Boa Vista, Fresno A kwalheimiaundo. Restaurante Boa Vista,More pestic лег mas denominador Thompson. Restaurante Boa Vista,장님 waited enough degrees dalessly na hora do seu almoço. A supportante Boa Vista. Restaurante Boa Vista, Minnesota detectors e haaling tus prioritize desconoc pulls sheet e,